Fala galera, Gigaton Games na área, e hoje eu vou falar sobre a suposta volta de Nico Bellic ou algo relacionado a ele no GTA V. Bom, alguns de vocês devem estar achando que eu vou trazer algum rumor ou algo que encontraram na programação do jogo, mas não é exatamente isso. O que eu vou trazer pra vocês são pistas de que Nico Bellic está atualmente em Los Santos ou nos arredores de San Andreas. Obviamente que tudo aqui são suposições, portanto nada é certeza. Muitos de vocês sabem que ao passar pela casa do Michael, vocês podem eventualmente encontrar o Jimmy mexendo em um notebook visualizando o perfil do Nico no Knife Invader. Já pararam pra pensar, tipo, por que o Jimmy tá fuçando no perfil do Nico? O que ele tem a ver com o Nico Bellic? Ah, Gigaton, isso é só um easter egg fazendo referência ao Nico ou ao GTA IV, nada demais. Assim como o John Marston de Red Dead Redemption, que aparece em alguns locais, e ele pode até ser seu pai no modo online. Coisa que acontece com o Nico na edição de colecionador. É, eu também penso assim galera, porém, com o Nico Bellic as coisas são um pouco mais sugestivas. Digamos que o Nico Bellic anda aparecendo demais em GTA V. Inclusive, sabemos que ele está na programação do jogo. Sim galera. E a maior prova disso é que existe um mode para o jogo e que você consegue ter acesso a skin dele e você pode simplesmente jogar com o Nico Bellic. Foda. Todos nós sabemos que as modificações dos consoles são tanto limitadas, portanto ainda não é possível adicionar algo que não esteja presente na programação do jogo. Portanto, Nico Bellic está em GTA V. Um outro lugar que Nico Bellic deu as caras foi em uma missão modificada chamada FOSS V4, que hoje já não existe mais. Que seja lá quem tenha criado aquela missão, também conseguiu ter acesso a skin do Nico Bellic. Ou seja, se a skin do Nico está no jogo é porque provavelmente a Rockstar planeja usá-la em algum momento no futuro. Agora vamos voltar para o jogo e ver o que a gente pode encontrar. Vamos para a parte norte do mapa, exatamente nesta localização. Aqui tem uma casa legal de ser explorada, com algumas galinhas ao redor e na varanda tem uma mesa. E se você der zoom na mesa com a sniper ou com a câmera, você vai encontrar o Nico, dessa vez em um quartal de procurado pela polícia. Como o Nico é de Liberty City, não faz muito sentido ele ser procurado em San Andreas, porque acredito que não devem ser cidades muito próximas, vamos dizer assim. Se o Nico está sendo procurado em Los Santos, é porque é provavelmente onde ele deve estar. E quando eu fazia um outro vídeo para o canal, um inscrito me mostrou dentro do prédio do FBI um outro cartaz de procurado que também parece ser o Nico. Mas esse eu fiquei na dúvida, porque ele está muito difícil de identificar. Agora, no modo campanha, um local que talvez Nico é mencionado é na missão Golpe de Palero Bay, onde Pac McCreary, um daqueles comparsas que você tem que escolher para fazer parte da missão, fala sobre um suposto roubo ao banco de Liberty City. Ele diz que todos os envolvidos no roubo estão mortos, porém, ele não dá muita certeza sobre o Nico. Ele parece não saber muito sobre seu destino. Fato que também não sabemos se realmente é o Nico Bellic a que ele se refere. Mas eu acredito que sim, já que a Rockstar sabe que Nico mais Liberty City, vem em mente o Nico Bellic. Bom, agora vamos à maior evidência de que ele está atualmente em San Andreas. De acordo com a Wikia, no site Social Club, na parte onde fala sobre GTA 4, na sessão Story Gang, pode ser encontrada uma passagem de avião da Air Sol com o nome Nico Bellic com destino a San Andreas. Eu não consegui encontrar o local exato onde essa imagem aparece, não apareceu para mim. Mas eu acredito ser verídico, porque além da Wikia acostumar a ser de confiança, isso é bem falado na internet. Bom, de qualquer forma, faz todo sentido o Nico Bellic aparecer em GTA 5, já que são do mesmo universo. Já encontramos alguns outros personagens de GTA 4, como o Johnny do The Lost and Damage, que o Trevor matou sem dó e fez muita gente reclamar por que um cara tão fodão morreu tão fácil para o Trevor. Eu tenho uma explicação para isso. Esse foi o melhor jeito de dizer. Galera, este é o Trevor e com ele não se brinca. Johnny é foda, mas o Trevor é muito mais. Outro personagem de GTA 4 é a Karen. Em GTA 4, ela usava o nome falso Michelle e era a namorada de Nico. Em GTA 5, ela aparece na missão 2 é bom, 3 é foda, interrogando aquele cara que você se sentiu culpado de tanto torturar. E por último, o Brussie, que te vende as Testosterona Bullshark. Concluindo, galera, eu acredito que o Nico Bellic fará pelo menos uma palhinha em GTA 5. Eu não sei onde vai ser isso, não sei como, não sei se será um personagem jogável ou fará parte do modo história, mas ele está muito presente em GTA 5. E aí, galera, o que você acha? Comenta aí. Você acha que o Nico estará de volta? E é isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Tá ligado, né? Larga aquele like, se inscreve no canal, instala a extensão se você curte bastante os vídeos para ser notificado primeiro. E é isso aí, galera. Sucesso, abraço e até mais.